E o amanhece em pecado, deu no rádio em edição especial O Cristo sumiu do corcovado, está nas bancas em tudo que é jornal Culpa de quem é a culpa, o clima de incerteza geral Vasculharam por toda a Rocinha e do Morro do Macaco ao Vidigal Camelô vendendo adoitado, chaveiro de lasca de pedra Genuíno pedaço do Cristo não gasta ver Não suje, não quebra Não suje, não quebra Camelô vendendo adoitado, chaveiro de lasca de pedra Genuíno pedaço do Cristo não gasta ver Não suje, não quebra Se o Cristo descesse do morro, trazendo consigo a salvação Seria preso da albumista barato e jogado atrás de um mero camurão Camelô vendendo adoitado, chaveiro de lasca de pedra Camelô vendendo adoitado, chaveiro de lasca de pedra Camelô vendendo adoitado, chaveiro de lasca de pedra Camelô vendendo adoitado, chaveiro de lasca de pedra